Meus irmãos, minhas irmãs, estamos vivendo o 21º Domingo do Tempo Comum e a liturgia deste domingo novamente insiste conosco a capacidade, a habilidade, o hábito de discernir. Nós não estamos, principalmente na cultura de hoje, que tudo tem que ser rápido demais, a discernir. Nós já ouvimos aqui no livro de Josué, Josué chamando o povo para discernir. Quem é o Deus que você acredita? Muita gente fala de Deus. Tem gente até que diz Deus acima de tudo. A gente tem que perguntar de que Deus você está falando. E quando alguém diz, eu não acredito em Deus, a gente também tem que se perguntar, em que Deus é que você não acredita? Porque há muitas imagens de Deus que eu não acredito. E que nem Jesus acreditava. E há o Deus que se revela em Jesus, por Jesus, com Jesus. Que é um Deus misericordioso, compassivo. E como diz aqui, até hoje, na celebração, numa das preces, exigente. Porque o amor é exigente. Qual é a exigência do amor? Amar. A exigência do amor não é impor, nem manipular, nem usar, nem tornar as pessoas objeto de interesse. Amar é dom, é doação. E é isso que os discípulos de Jesus têm dificuldade de entender. E nós também. Jesus é o pão da vida, que nos alimenta, para que nós alimentemos também. Jesus é o pão da vida, o pão que se doa, para que nós também sejamos pão doado. Pão partilhado. Isso é muito difícil de entender. Esse capítulo 6, que foi interrompido domingo passado, mas que vai sendo concluído, hoje, a leitura do capítulo 6 de João. Nós vemos que Jesus desagradou o povo, porque esperava que ele fosse rei. Desagradou as autoridades e os apóstolos, porque ele colocou em xeque o êxodo. E desagradou até os discípulos, que muitos o deixaram. Porque eles dizem, essa palavra é dura. Quem consegue escutar? A palavra de entrega de vida, de doar a vida, de não querer vencer, mas viver o amor. O amor não nos faz ter a vitória. O amor é a vitória de quem ama. Que não busca um resultado imediato. Hoje em dia, muitas pessoas ficam encantadas quando aparece alguém que diz, eu venci, vocês vão vencer também. Venham aqui que eu vou ensinar para vocês como é que se faz sucesso. Jesus nunca fez isso. Jesus nunca falou isso. O que foi que Jesus falou? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e venha atrás de mim. Quem quiser ser grande, seja pequeno. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Ah, Jesus não ia fazer sucesso, não é? Se Jesus estivesse nas redes digitais, não ia ter milhões de seguidores tão rapidamente. Porque Jesus não ensina nada de poder. Ensina tudo de servir. É até bonito de que nós sabemos que os instrumentos do serviço que Jesus escolhe é a jarra e a bacia. Para lavar os pés. Para ser servidor. Por isso que nesse capítulo 6, logo no início do evangelho de João, no capítulo 6, quando quiseram fazer Jesus rei, ele não aceitou. Jesus se faz pão. Para que seja assimilada a sua pessoa na nossa vida. Seguir Jesus não é cumprir ritos, nem ter determinadas doutrinas. Mas é assemelhar-se a ele. Assemelhar-se a ele. Assimilar Jesus. Eu ouvi durante um tempo. Ah, nós temos que encontrar com Jesus. Esse encontro se dá na assimilação da sua pessoa. Na assimilação da sua mensagem. Em nos tornarmos pão. Como ele, doados. Entregues. Eu até usaria uma imagem dura de entender. Mastigados. Mastigados. Como disse Santo Inácio de Antioquia. Mastigados. Às vezes a dureza da vida nos mastiga. A doação da vida nos tritura. Muitas vezes nós temos que passar pela aniquilação. E Jesus que nos diz. Se você não renunciar a si mesmo. Não vai conseguir me seguir. Eu já comentei hoje de manhã. Que uma das palavras que mais me estranha. Quando me dizem. E uma palavra que me causa uma certa repulsa. É quando alguém fala para mim. Sucesso, hein? Meu Deus. Do que será que essa pessoa está falando? Quem quer ter sucesso? A nossa vida não é sucesso. A vida não é a parada de sucesso. Eu sou do tempo que tinha parada de sucesso. Não é isso. A nossa parada. É o amor. É a doação da vida. É a entrega da vida. É assimilar Jesus. Para ser pão. Que alimenta. Esse é o grande desafio. Os discípulos também queriam vencer. Queriam ter sucesso. E foi difícil para eles entenderem. A palavra que começa com S. Com a outra que começa com S. Serviço. Servir. Esse é o grande desafio da vida. Ouvir. Aquilo que o Papa Francisco tanto nos pede. O encontro. Agora, quando acabou a missa das sete e meia. Tinha chegado lá. Já estava sentado do lado da imagem de Santa Dulce. O Bruno. Que vive na rua muito tempo. Não consegue morar num espaço. Que tem paredes. E me espantou muito quando eu vi o Bruno muito emagrecido. Mais do que normalmente. Ele está muito esquelético. E ele me disse. Fui picado por um escorpião. E ele estava com fome. Se alimentou. Foi agasalhado. Trocou de roupa. E uma pessoa da nossa comunidade. Que acho que ele não gostaria que eu dissesse aqui o nome dele. Eu pedi. Vamos arranjar um calçado. Porque me chamou muita atenção. Que eu olhei para os pés do Bruno. Ele tinha um par de cada sapato nos pés. Eu falei. O que aconteceu? Ele falou. É moda agora. E essa pessoa lá da comunidade. Eu pedi para ver se a gente tinha algum calçado. E não tinha no número. Ele falou. Você vai pôr o meu. E tirou. E tirou dos pés o tênis que estava calçando. E pôs nos pés do Bruno. Depois o Bruno foi agasalhado. Trocou de roupa. Tomou café. Comeu lanche. Mas sobretudo. Se sentiu amado. Sorriu. Uma pessoa que normalmente. Qualquer um que o vir pela rua. Vai insultá-lo. Ou vai ter medo dele. Porque é uma figura. Que pode causar. Medo. Eu achei tão interessante. Que eu falei para ele. Dessa história do escorpião. Chamei o pessoal da saúde para ver. Ele disse que já tinha tomado um soro. Uma injeção. Mas ainda está muito emagrecido. Ele disse. Eu quero fazer um apelo à prefeitura. Para que os que fazem a limpeza pública. Olhem em determinados lugares. Onde há escorpiões. E aí eu contei para ele. Que o livro do qual ele foi consultor. Da companhia das letrinhas. O livro chamado Os Pombos. Ganhou o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte. E ele disse. Parabéns à editora. E aos escritores do livro. E estava muito feliz. Falando. Ele até diz. Eu lembro como se fosse hoje. Quando ele deu a consultoria para o livro. Que fala sobre a população em situação de rua. Que se chama Os Pombos. Então, hoje pela manhã. O Bruno me evangelizou. Na dor. Na fome. No emagrecimento. Com as roupas sujas. Uma figura que qualquer um diria. Não está cheirando bem. É bom ficar afastado. É inadequado. É a força que vem dos pobres. A força que vem do amor. É isso que nos transforma. Hoje eu senti. Muito fortemente. Que ele me tocou no coração. E me fez. Ver Jesus. A gente está vivendo um momento dramático. Em que a gente quer ver. A vitória. O forte. O sucesso. O grande. E não percebe. No fraco. No pequeno. No enjeitado. No rejeitado. A força do amor. É isso que Jesus nos ensina. Por isso que é duro. Nós preferimos escutar. Os que venceram. E não. Os que perderam. E porque perderam. São os verdadeiros vencedores. Assim é Jesus. Assim são os irmãos e irmãs. No meio do nosso povo. Dos abandonados. Dos fracos. E dos pequenos. Que nós sejamos capazes de entender. Até isso que Paulo nos diz. De uma maneira. Às vezes difícil de entender. Na carta aos efésios. Que o amor de Deus por nós. É imenso. E ele diz aqui. Esse mistério é grande. E eu o interpreto. Em relação a Cristo e a igreja. A igreja. Não é uma instituição. Pesada. Mas é o Cristo vivo. Presente no meio de nós. É o Cristo que se faz pequeno. Muitas vezes. Rejeitado e injeitado. Sendo nosso alimento. Para que sejamos. Alimento para os irmãos também. Amém.